Um bebê esteve entre as pessoas resgatadas nas fortes enchentes que atingiram a cidade de Nashville, no estado americano do Tennessee. As equipes foram tão sutis no resgate que o bebê de quatro meses sequer acordou durante a operação. Outras pessoas precisaram ser retiradas do topo das suas casas. As fortes chuvas na quinta-feira no meio oeste americano provocaram pelo menos duas mortes até agora e causaram bastante destruição e transtornos para a população.